Mal nós vemos no outro algum grau de liberdade, de inocência, de abertura, de um refrescar de olhar, nós caímos em cima, cobrando o ridículo da pessoa. Nós rematemos isso para a pessoa. Nós é que estamos a ser ridículos com isso, não aproveitando essa inocência. É que o bobo representa um grau de liberdade que incomoda a formatação. A inocência é o melhor que a gente traz. Ao mesmo tempo, para nós funcionarmos neste mundo, temos que equilibrar isto. A vida é como se nós tivéssemos desenhado essa nossa inocência, essa nossa liberdade. A liberdade do outro, a inocência do outro, é um conectar direto com o nosso pulsar, com a nossa existência, com a nossa alma. E ela está lá, ela está viva. Nós é que criamos aqui um colete de forças. Essa liberdade do outro quebra o nosso treino. Quebra a nossa formatação, a nossa receita. Nós tivemos isso, que era o melhor que nós tínhamos. E é o melhor que nós temos. Só que isso está adormecido. Nós, de alguma maneira, para lidarmos com a nossa amargura, fomos empurrando a vida num colete de forças ali para funcionarmos, minimamente. A liberdade e a inocência e o espaço do bobo positivo do outro remetem-nos para isso. Nós sentimos amargurados. Nós adoramos isso no outro e fingimos de conta que detestamos isso no outro. Porque nós não suportamos isso no outro. Então, entre amigos, há muito isto. A melhor amiga e o melhor amigo. Que são os piores conselhos e as piores merdas porque não suportam o que é com o outro. Mal podem e machucam, fingindo que estão a ajudar. E, pá, olhem as relações que vocês têm. Ninguém suporta a inocência, a liberdade e o verdadeiro pulsar do ser humano. Quando eu estou a falar que o nosso morto vivo não suporta vivos na sala, tem a ver com isto. Na fase de criança ou na adolescência, que a regra geral é o que acontece, e início de adulto ou mais tarde, chega à conclusão que o mundo não era aquilo em que aquele idealismo todo foi construído. Quando isso acontece, a gente descarta essa inocência e essa boa criancice e o facto de estarmos na posição do bobo e partimos para o lado contrário, que é uma estupidez do tudo ou nada. Porque isso é uma benção. Essa inocência, esse espaço do bobo e essa liberdade é verdadeiramente apepitadouro. O bobo e a inocência é a coisa mais perto de nos libertarmos da casca e chegámos ao núcleo da cebola. Que, basicamente, é a nossa essência. É um espaço quântico de caminho onde a gente se torna mais denso. É um atalho. Portanto, eu já sou puta batida nisto. Isto é um pau dois bicos, não é? Quer dizer, eu aprendi tanto e formatei-me tanto. Eu não tenho essa inocência para ser prejudicado e machucado. Mas essa inocência que é do caralho, que é o melhor que a vida tem, também não a tenho porque ela não entra. Se eu tenho lá o muro, não entra nem entra uma coisa nem entra a outra. Ainda que tenhamos que encontrar aqui um equilíbrio. A criança que vai, leva a paulada, que amargura somos todos, amargura, e depois torna-se um ser amargurado até morrer e vai amargurando os outros. Outra coisa é esta coisa bacana. De fomentarmos conscientemente e de uma forma livre o espaço do bobo. Tornarmos-nos na criança adulta. Aí o jogo torna-se interessante.